Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Vumpcast, o Vumpcast é o podcast da Vump, a Vump é uma solução completa para você que é infoprodutor, plataforma de pagamentos, área de membros estilo Netflix, todos os dashboards e relatórios que você precisa para gerenciar o seu negócio e muito mais, na Vump você consegue transformar o seu infoproduto em um curso chancelado pelo Mac, você consegue fazer a sua pós-graduação ou o seu MBA em parceria com uma das maiores instituições de ensino do Brasil, a Anguera. E aqui no Vumpcast a gente sempre traz convidados de muita qualidade, gente com resultado no mundo do digital, com insights para compartilhar e hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, ela é uma super empreendedora, mãe, mulher, com negócio de muito sucesso, Suelen Romero, Suelen, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui podendo compartilhar, contribuir, venho acompanhando o crescimento de vocês, é admirável também, então eu me sinto muito honrada em estar aqui. Maravilha, a honra é nossa em ter você aqui com a gente. Suelen, a gente sempre gosta de começar a conversa entendendo um pouco da trajetória dos nossos convidados e eu sei que você tem uma trajetória incrível, já passou por vários momentos diferentes aí na sua vida, vários desafios e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você começou no digital e onde que você está hoje. Tá, geralmente quando as pessoas me perguntam, como você começou no digital, falo, as histórias sempre tem um começo, meio e hoje e geralmente eu começo contando no meio, que eu entrei no marketing digital oficialmente assim com essa trajetória que eu estou agora, foi ali um pouquinho antes da pandemia, eu tinha, eu era sócia de uma empresa, aliás, fazendo o caminho para me tornar sócia, não cheguei a concretizar, liderava um time de 40 pessoas do comercial, mais ou menos 10 pessoas do marketing e a gente estava com aquela maquininha perfeita, quase perfeita, de marketing vendas. Só que o marketing começou a gerar muito lead, o comercial não dava conta e a gente começou a precisar fazer algumas coisas e aí, meu, deu uma super alavancada na empresa, que era uma empresa de treinamentos presenciais. Março de 2020, não sei se você notou que aconteceu uma coisa diferente, o mundo virou de pôr da cabeça, só isso. E tudo que a gente fazia de treinamento presencial fechou e foi o meu retorno para o digital. Então a gente não tinha nenhuma opção de continuar o negócio, o negócio estava descapitalizado porque tinha acabado de fazer vários investimentos, então era um momento muito próximo com o tudo ou nada que eu percebo várias pessoas fazendo no digital. Então ou você faz dar certo ou você faz dar certo. E aí começamos uma trajetória de levar os treinamentos do presencial para o digital, fizemos o primeiro lançamento, primeiro lançamento é aquela coisa da demanda reprimida e tal, então a gente fez um ROI 10, assim. Qual que era o nicho? De desenvolvimento pessoal. Então era assim, investimos, a conta era mais ou menos, investimos 20, tivemos 25 mil leads, voltou quase 200, e aí que você faz no segundo? Aí já não dá tão bom, né? Aí no segundo, já que você fez 200, você investe 100, porque se você investiu 20, voltou 200 da conta, né? Exato. O ROI 10 é infinito. É infinito. E mesmo sabendo da história da demanda reprimida e tal, eu acho que eu tava tão determinada a fazer, tão, tipo, vai ter que dar certo, que eu não fiz muito essa conta. E a gente fez o segundo lançamento, investimos 100 mil reais, quase 100 mil leads, abrimos a aula 1, tinha 2.500 pessoas. Caramba! Que era menos pessoas do que no outro lançamento, que tinha 20 mil leads inscritos. E aí eu acho que foi o marco, assim, do começo do que eu faço hoje. Porque foi uma madrugada de desespero, quem já passou por isso vai entender bem agora, de você se vendesse, se tivesse uma taxa de conversão dobrada do que era no anterior, eu nem batia meta. E aí foi uma noite de... Não sei se é aquela coisa, tipo, Deus, pelo amor de Deus, cancela tudo, foca nisso aqui, eu preciso colocar mais gente, que você reza pra coisa que você nem sabe se existe mesmo, topa todas as paradas. E conversando com várias pessoas de mastermind e tal, a resposta da galera era... Ah, o que eu faço quando dá ruim na aula 1? A resposta era unânime, não tem o que fazer. Fecha o carrinho, segue com o lançamento, abre carrinho, fecha carrinho, faz uma reabertura e vai pro próximo, não tem o que fazer. Mas eu não ia ter grana pro próximo. No dia seguinte, era mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, eu recebi uma ligação telefônica da recepcionista, da pediatra da minha filha, pra confirmar a consulta médica. No caos que tava, eu tava desesperada por essa consulta. E uma coisa que me fez, que me veio um pensamento na hora, era que nem o meu amor de mãe foi capaz de me lembrar da consulta médica, mas uma ligação telefônica lembrou. Olha só que momento, hein, Caio? Momento e ureca! A gente tinha um discadorzinho nível carroça, manivela, assim, pra fazer as ligações do time comercial, da empresa presencial. A gente conseguiu fazer essas ligações automáticas, que é um pouco do modelo da Ligle de hoje, só que eu não consegui, não tinha a estrutura pra ligar pra todo mundo. A gente deve ter falado com umas 30 mil pessoas. E aí abrimos a aula 2 com 6.500 pessoas e... Olha só, Caio, mais gente na aula 2 do que na aula 1, só com essa... Muito mais, é. A única coisa que mudou. Aí eu fiquei em dúvida. Foi ligação mesmo. Ligação automática com a voz do expert. Era saudação, promessa, convite e aviso de onde tava o link. Então, ah, vai ser no YouTube, 8 da noite, espero lá, um reforço de promessa. Não era muito... Não tinha nada muito elaborado. E esse é o caminho. Ah, uma coisa. Eu fiquei em dúvida se o que tinha funcionado era a ligação mesmo, ou se era o tanto que eu tinha rezado desesperadamente a noite. Talvez as duas coisas, né? Provavelmente foi a conjunção, né? A oração com a ligação. E aí eu testei, decidi testar com outras pessoas pra ver se ia funcionar também ou não, né? Tirar essa variável da noite desesperada. E começou a dar bom no lançamento de todo mundo. E esse é o começo da Ligle de. E aí isso faz a trajetória de onde eu estou hoje. Mas voltando um pouquinho do digital, pode falar. E como que você tomou a decisão, assim? Porque teve o segundo lançamento, no final das contas você conseguiu recuperar, poderia ter seguido ali como infoprodutora, como agência, lançando. Aí de repente você vai pra um caminho, vou ser prestador de serviço, vou criar uma startup, vou fazer um negócio completamente diferente. Então, como foi essa... Essa sacada, assim, a tomada da decisão. A gente fez o segundo lançamento, começou a se organizar pro terceiro. Mas teve uma variável que... Eu compreendo os motivos. Assim, honestamente, sinceramente, compreendo mesmo os motivos, mas o expert não quis ir pro terceiro. Porque ele não queria produzir conteúdo, não queria gravar story, tava exausto, tinha acabado de fechar outra empresa. Então, a resposta dele era preciso de um tempo. Eu tava tipo... Meu querido... Eu preciso pagar os boletos. Eu preciso pagar o tempo. Tudo bom, né? Não ia dar. E aí a gente fez um combinado, na época nem era League Lead ainda, era uma empresa de ligações que tava testando um modelinho de MVP. Então, a gente fez um combinado de sociedade, era tipo, ah, vai vendendo enquanto você vai fazendo as coisas da empresa aqui, mas aí o que você vem... Como se fosse um freela. Sim. O que foi vendendo, a gente divide custo, divide lucro, vai numa coisa assim. Só que isso foi em setembro de 2020. Outubro de 2020, eu falei, beleza, então eu vou validar o que que rola, porque foi quando oficialmente a gente decidiu não ir pro terceiro lançamento. E em outubro, a League Lead, que ainda não tinha nome, já tinha 30 clientes sem nome. Não tinha nome da empresa. Como que vocês conseguiram esses primeiros 30 clientes? Porque, acho que um, numa startup, assim, tem dois grandes desafios, na minha percepção no começo. Uma é ter um produto, um MVP, que funcione e que gere um mínimo de valor pro cliente. E o outro é conseguir os primeiros clientes que nunca é fácil. Você precisa conversar seu oposto. Cara, ninguém me conhece, você não conhece esse produto, mas confia aí que vai dar certo. Eu comecei a empreender eu tinha 16 anos. Então, eu tive muita experiência e muita experiência comercial. Então, isso eu não posso tirar da equação que fez muita diferença. Só que eu acho que, como eu experimentei na minha própria pele o resultado do produto, eu tinha muita confiança de oferecer pras pessoas e sabendo que ele traria resultado. Total. Então, é um misto de saber que o produto é muito bom, ter confiança no produto que eu tô vendendo, que ele vai resolver uma dor grande do infoprodutor. Era uma dor que era minha e foi resolvida muito, de forma muito maravilhosa. habilidade de venda e terceiro é cara de pau, né? Sim. Entrar no Instagram, chamar a pessoa, quebrar projeção, conversar, foi isso mesmo. Prospecção ativa. Esses primeiros foram assim, tiveram alguns ali, 10, 12, que vieram de alguns masterminds que eu participava, mas os primeiros foram, foi buscando mesmo porque eu queria validar. Se eu vendesse só para as pessoas que já me conheciam, eu não tinha como validar porque tem referência, sei lá, às vezes a pessoa estava fazendo para me ajudar ou sei lá o quê. E aí quando eu comecei a prospectar pessoas desconhecidas e as pessoas toparam comprar, a gente foi para um movimento de desenvolvimento. Então, final de outubro, a gente decidiu patrocinar o primeiro evento. Tinha 15 dias, assim, de empresa. E aí a gente queria... Tô mais ou menos como a gente. A gente patrocinou também final de outubro de 2022, o primeiro evento, com, sei lá, 15 dias de... O produto nem ativo estava, mas... É, tipo, não tinha o produto como é hoje oficialmente. A gente começou e quase não tinha tecnologia. Hoje é outra história, né? Então, a gente, em três dias, criou o nome, o logotipo, site, discurso de venda e tal e fomos para o evento. No evento, a gente abriu ótimas oportunidades, mas não teve muita conversão de venda, o normal de evento. E teve uma coisa que aconteceu no novembro, ali no meio de novembro, que foi ter atendido uma pessoa que teve um resultado absurdamente, assim, exponencial. Ele vendia normalmente, ele tinha uma lista de 800 leads, chegava mais ou menos na aula 1 ali, 120, 130 pessoas. Ele fez a aula 1, tinha 80 e tantas pessoas, e na aula 2, que eu conversei com ele, ele decidiu fazer a ligação e ele levou 600 pessoas para a aula. Caramba, que surreal. E ele fez quase três vezes o faturamento dele, e ele participava de um mastermind, era assim, ele era amigo de alguém que participava de um mastermind muito grande, e ele contou para essa pessoa, a pessoa contou no mastermind, e eu acordei no outro dia, tinha 20 produtores gigantescos me mandando mensagem no WhatsApp, que queriam experimentar a solução também. Aí, ela falou assim, sim senhor, claro senhor, tipo, pessoas que eu era fã, nossa, eu parecia uma idiota, juro, porque eu recebia mensagem de pessoas assim, eu ficava, meu Deus, falando do meu telefone. Essa pessoa está falando comigo. Falando do meu telefone. E aí, às vezes chegava assim, olha, fulana de tal que te indicou, e eu ficava, nossa, ela tem meu telefone, que maravilhosa. Então, foi, foi, eu acho que, como o produto resolve uma dor, facilitou o processo de venda. É, e ter um superquésito de sucesso logo no começo também ajuda muito. Sim. Eu acho que vocês também tiveram a sorte de serem pioneiros, porque não tinha, era meio que um oceano azul. A gente foi o primeiro, é. A hora que vocês começaram, não tinha ninguém. Hoje, eu acho que tem outras soluções, mas naquele momento, não tinha ninguém fazendo isso. Não, quando a gente, é que a gente inventou uma coisa para resolver uma dor própria. aí, eu acho que um ano e meio depois que a Liglead já estava funcionando, operando, já tinha vários clientes e começaram a surgir algumas outras pessoas fazendo. Ainda tem muita, um ano e meio na frente te dá muita vantagem competitiva. Então, por mais que existam outras soluções, eles estão no momento agora que a gente estava há um ano, um ano e tanto atrás, em relação ao desenvolvimento de tecnologia, as variáveis que a gente coloca, consegue colocar para promover resultado. Então, hoje a gente tem uma operadora de telefonia própria, tem time de desenvolvimento próprio. Então, a velocidade e as vantagens que a gente consegue oferecer para os nossos clientes, não tem como comparar o que era há um ano e tanto atrás. Então, ser pioneiro, além de explorar um oceano azul, ainda mantém uma vantagem competitiva por um bom tempo. Se você continuar avançando. E é, se avançar e também na medida que você vai ganhando tamanho, você consegue ter mais pessoas, mais desenvolvedores, mais time comercial, mais time de marketing, que, às vezes, até acelera esse gap para o segundo lugar. Exatamente. Então, existem sim outras soluções e eu acho, sendo muito honesta sobre concorrência, eu acho que a gente está em um momento agora que quanto mais pessoas fazendo o bem feito o que a gente faz, mais a gente consegue educar o mercado de forma adequada. então, quando eu olho outros players que começaram no mercado por causa da League Lead e acabam modelando algumas coisas que a gente faz, mas eles fazem um trabalho bem feito, é muito positivo, é muito positivo, porque nem que se a gente, assim, se todos, todos os infoprodutores me mandarem uma mensagem agora com o cartão na mão para comprar, eu não consigo atender. E nenhuma outra empresa vai conseguir, acho que nenhuma empresa quase de nada conseguiria atender todo o potencial de mercado. Então, quando a empresa está fazendo o bem feito, é muito legal. É, porque o mercado cresce, as pessoas acreditam que a solução faz sentido. Sim. Isso é, a gente aqui no Digital, eu também participo de vários Masterminds e converso com muita gente que é infoprodutor, que tem produto digital e vocês acabaram indo para um caminho de construir uma startup, é uma lógica diferente. qual que é o posicionamento da Liglid e o que você acha, a pergunta principal, o que você acha que são as características de um bom empreendedor? Alguém que quer montar um negócio de tecnologia que cresce, que entrega uma boa solução? Tá. Eu acredito que precisa ressoar dentro dessa pessoa, eu vou tirar, eu acho que é o principal, precisa ressoar dentro da pessoa, uma vontade de algo que é muito maior do que ela, é um desejo de uma construção de algo que às vezes não dá nem para descrever, mas é um, eu não sei, você deve entender o que eu estou falando, é uma coisa que queima, uma chama interna. Que não importa o que vai dar de problema, porque problema vai dar, não importa o que vai ter de empecilho, de dificuldade, de desafio, e a pessoa tem o mesmo desejo. Então a vontade, o desejo ardente, eu acho que é o primeiro, e o desejo ardente não seria suficiente se não tivesse um volume de execução constante, oscilando entre picos de muita intensidade, porque tem hora que você vai ter que pegar aquele BO e você vai ter que resolver, não importa, que você trabalhou 20 horas por dia, que você não voltou para casa, que você não passou o final de semana, já perdi Natal, aniversário dos meus filhos, ai, me julguem, é isso, é o que tem para hoje. Essa é a vida dos adultos. É, nossa, mas e seus filhos? Cara, meus filhos estão me vendo maravilhosamente bem graças a esses finais de semana que eu não estive em casa. E então, oscilando de muita intensidade e momentos que você meio que abaixa um pouco o ritmo para olhar de fora, sai da operação, consegue entender com uma outra visão, então não está dentro do olho do furacão. Então acho que existem muitas habilidades técnicas, existem muitas coisas que contribuem para uma área ou outra, só que as habilidades técnicas, se você não é muito bom em alguma coisa, você contrata uma pessoa muito boa e você desenrola. Agora, essas duas coisas de ter um desejo ardente e não é específico de, ah, eu quero esta coisa X, é uma chama que move para a construção de algo e capacidade de execução. Se tiver os dois, o resto resolve. E eu acho que dá para resumir isso como cultura corporativa, né, você tem aqui a chama e a capacidade de execução e isso acaba, imagino, caracterizando a cultura da League Lead. Como que você faz para desdobrar isso para os funcionários, para a galera realmente? Porque você, o Gabriel ali, que estão desde o início na batalha, essa chama, eu imagino que vem naturalmente, faz parte do DNA de vocês, da natureza de vocês. Agora, como que dissemina para que todo mundo tenha essa chama e essa capacidade de execução? Eu acho que a gente está no melhor momento de time nesse sentido e eu me sinto muito orgulhosa de falar do time que a gente está construindo. Acho que a coisa que eu mais gosto de falar é bem das pessoas que trabalham comigo, quando as pessoas são boas mesmo. Então, a gente está num momento muito legal. A gente teve muita dificuldade de construir esse modelo de cultura com as pessoas engajadas que a gente percebe que tem um pouquinho dessa chama dentro delas também. Então, a gente apanhou bastante nesses quase quatro anos e eu acho que a gente encontrou uma coisa que está funcionando muito bem que... Eu vou até contar uma fala de uma pessoa esses dias, mas eu acho que quando você trabalha com pessoas e a gente traduziu isso olhando um pouco para fora também para trazer referências, mas quando você trabalha com colegas impressionantes, o desejo de estar junto, de construir, de aprender... Total. Não... Isso que é um ambiente que as pessoas querem fazer as coisas acontecerem. A gente hoje está em quase 60 pessoas e o escritório é presencial. Então, as pessoas estão todas no escritório. Imagina você conviver diariamente com 60 pessoas foda. 60 pessoas que a cada duas palavras que você troca com elas você aprende alguma coisa. Sabe que você está ouvindo uma conversa e enquanto você almoça você ouve da mesa do lado a pessoa almoçando ou é uma conversa inteligente. Sabe, pelo amor de Deus, é um ambiente que eu acho que cria isso nas pessoas porque elas são estimuladas o tempo todo a se desenvolver. Agora, também não adianta colocar uma pessoa meio morna assim, que não está no fim de muita coisa no meio dessas pessoas que não vai rolar. É, o próprio ambiente acaba expurgando essa pessoa. E aí tem essas questões de processo seletivo, o período de experiência para contratação. então a gente olha muito isso, a gente não efetiva a pessoa que não demonstra que está com muita vontade. Então habilidade técnica a gente treina, cultura a gente treina, agora faltou vontade. E como que vocês identificam isso no processo seletivo? O processo seletivo a gente ainda não tem um modelo muito adequado assim, como eu gostaria. Só que o que mais dá dimensão disso para a gente é o teste técnico. Então todo mundo que é contratado pela Liglead passa por uma entrevista com o RH, faz um teste técnico e depois uma entrevista com o líder. O teste técnico é uma atividade que a pessoa faria no dia a dia, ela precisa entregar, ela tem um prazo não um prazo muito confortável, é um prazo meio curtinho e um nível de... Assim, cara, me fala tudo o que você precisa para você entregar o seu melhor. Você precisa de ferramenta, você precisa de subsídios, o que você precisa? Tudo o que a pessoa precisa a gente oferece, aí a gente consegue ver. Mas o que a gente recebe é, ai, você pode me dar mais um dia? Ai, então, olha, eu não fiz até o final, porque... Ai, sabe. Você já viu que a vontade da pessoa, se no processo seletivo ela já não está dando sangue, imagina depois que entrar. Exatamente. E a regra é todos os líderes só aprovam no processo seletivo uma pessoa que ela teve a sensação de ser tipo um espetáculo. Ela fala, caramba, meu Deus, eu preciso dessa pessoa no meu time. Se não tem essa sensação, não traz. Porque a entrevista, a gente nem está vendo o que a pessoa é capaz de entregar mesmo. Ela está dizendo sobre o que ela faz e se dizendo sobre o que ela faz ela não é o espetáculo, não... Eu não estou falando de oratória, mas descrevendo as habilidades técnicas e médio, a hora que você colocar lá não vai rolar. Então tem critérios nesse sentido. Legal demais. E Suelen, você é uma mulher super bem sucedida, CEO, faz o papel de expert, é a cara da lead lead, equilibra vários pratinhos, mãe de dois filhos. Como que é ser uma liderança feminina nesse mundo das startups e até no mundo digital que a gente sabe que ainda é muito masculino? Tem... Tem dois pontos, assim, que... Dois opostos do mesmo espectro. Então tem um oposto extremo que é um desafio muito grande porque é nítido, apesar de algumas pessoas não deixarem claro, mas é bem perceptível que não existe espaço para mim em algumas rodas, não existe espaço de contribuição, não existe espaço de palco. Então tem um extremo que é bem desafiador porque são muitas portas fechadas pelo simples fato de ser mulher. Então às vezes eu estou... Eu e o Gabi, eu noto algumas pessoas me excluindo da conversa como, tipo, não tem nada para acrescentar. Então esse é um extremo. O outro extremo é, apesar de todos os desafios, que eles não são todos os dias, o tempo todo, eu estou falando de uma situação extrema, então disso até chegar no outro polo tem muitas variáveis, mas o outro extremo que para mim é poder quase que poder mostrar também para outras mulheres que apesar de existir esse extremo, existir o meio do caminho, existir uma série de variáveis que deixam a situação mais complexa para as mulheres, ainda assim dá. então eu eu não ligo para a quantidade de hate que eu recebo, eu não ligo para as pessoas que me excluem da conversa, eu não ligo, assim, eu não ligo mesmo, eu não me sinto ofendida, eu não me sinto desmerecida, às vezes eu fico puta, tipo, nossa, não é fácil, então eu não fico chateada, ofendida, mas às vezes eu fico puta, mas eu vou lá e compenso fazendo outra coisa e falo aí, ó, toma essa, otário, e aí agora, o que você vai falar? Sim, eu acho que no final das contas, o bom trabalho, executar, entregar, é a melhor prova para qualquer coisa, eu acho que no final das contas, o trabalho que você faz e outras mulheres empreendedoras é super importante, porque serve de inspiração para falar, cara, dá para fazer, talvez tenha ali algumas portas fechadas, talvez tenha algum hater, talvez tenha alguém que, sei lá, não vai te oferecer alguma oportunidade pelo simples fato de ser mulher, mas dá muito para fazer, eu acho que o teu exemplo ali é super, é um exemplo super bem sucedido que dá para construir um negócio muito bacana, muito grande, com crescimento, com rentabilidade sendo mulher. Eu acho que não é nem talvez essas coisas, é certo, você vai ter hate no caminho, você vai ter portas fechadas, você com certeza vai ter pessoas que não vão falar com você por você ser mulher e ainda assim dá, ainda assim dá, vai embora, se você tiver com vontade, capacidade de execução e está afim de fazer acontecer mesmo, cara, você vai ter que lidar com os desafios que homens não lidam, vai lidar com desafios que homens também lidam, mas o resultado dá para chegar. Legal demais. E olhando toda a tua trajetória, desde lá do comecinho, no marketing digital, até agora como empresário de sucesso na League Lead, do que você mais se orgulha? Eu me orgulho muito, muito, muito mesmo do que eu ouço dos meus filhos a respeito de coisas da vida, assim, de... Então, eu tenho uma filha de 12 anos e eu sei que as falas dela comparada com a fala das amigas ou de outras pessoas é de uma menina bem mais segura porque vê que dá para fazer as coisas. Então, eu me sinto muito orgulhosa de poder ser um espelho para ela, me sinto muito orgulhosa de poder ver os dois ali querendo coisas grandiosas e tal, então isso, nossa... Nossa, isso aí é sensacional, né? Nossa! É a sensação de missão cumprida. Meu Deus! De segurança pessoal, de amorosidade da vida, nossa, é maravilhoso. E a outra coisa que eu me sinto muito orgulhosa mesmo é do que a gente constrói com a Liglead pensando tanto para dentro quanto para fora. Então, no time que a gente tem, com a cultura que a gente tem, eu me sinto muito orgulhosa de ter... de cuidar disso todos os dias pessoalmente e do resultado que a gente consegue oferecer para os nossos clientes. Porque quando a gente fala de marketing digital, eu sei que tem algumas pessoas que virou blogueirinha, tem umas pessoas que ainda não entenderam como funciona e acabam falando essas coisas. E quem... Sabe que eu acho que todo mundo vai virar blogueirinho em algum momento, porque essa... Se você não virou blogueirinho ainda, começa agora, agora, porque... Não tem como escapar, é tipo, ah, virou blogueirinho, cara, todo mundo vai ser, porque essa é a realidade. Se você não tiver presente nas redes sociais, fazendo o seu ali, criando autoridade, você vai estar fora do jogo. Mesmo para quem trabalha em empresas. Exatamente. Só que você passar essa barreira do ser um blogueirinho, uma pessoa irrelevante, que está falando sozinho, para se tornar alguém, de fato, na internet, é um caminho longo. Sim. Então, você precisa lidar com barreiras suas de vergonha, de... As pessoas próximas, amigo, família, e aí começam os primeiros haters, e aí você coloca a grana do seu bolso para fazer. Então, tem um longo caminho aí, que não são sete dias. Não são sete dias para você começar a colher os frutos da internet. Então, você precisa ter muita vontade. É a mesma coisa de empreender. Tem que queimar dentro de você um propósito, uma vontade, uma causa que é maior do que você, porque se for só por você, você não vai. Você para no meio. Então, a gente tem um lado. Uma galera que teve que lidar com um monte de coisa para colocar a voz no mundo e está a fim de compartilhar e contribuir com as pessoas. E do outro lado dessa moeda, a gente tem um monte de gente que passou, sei lá, 10, 15 anos na escola aprendendo fórmula de Bhaskara e junta de verbial. Não sabe como se alimenta, não sabe como se relaciona, como faz dinheiro, não sabe... Cara, isso vai... É muito louco isso, porque, cara, a escola, eu acho que, óbvio, todo negócio de educação é super defensa e muda a vida de pessoas, mas tem umas coisas que são completamente ultrapassadas. É independente, porque eu acho que o que acontece... Você aprende na escola, você aprende muito mais do que o conteúdo em si. Então, você aprende a se relacionar, você aprende a se posicionar, você aprende a interpretação, ou pelo menos deveria. Tem várias coisinhas que são um subproduto do que aconteceu na escola, mas de conteúdo prático, você sai da escola, você não sabe mandar um currículo, você nem sabe o que é currículo. Tipo, imposto de renda. O que é imposto de renda quando você sai da escola? O que você tem que fazer, mas quem que vai falar? Você não sabe como falar? E pra uma pessoa sair desse cenário de quase desfuncional como adulto, pra conseguir construir coisas legais da vida, a base é a educação. Não tem outro caminho. Ai, ganhou na Mega Sena. Vai gastar tudo. Você não consegue sair de onde você tá, de um ponto que você tá, pra ir pra um lugar melhor sem educação. Total. E o que me deixa muito orgulhosa é que a Liglid é o ponto de contato dessas duas pessoas. Então tem uma galera produzindo conteúdo pra mudar a vida das pessoas. Do outro lado, tem uma galera desesperada, sedenta por mudança de vida e a gente consegue conectar os dois pontos. Então o que a gente fala muito dentro da Liglid é que não é uma ligação atendida. É uma semente de mudança de vida através da educação sendo entregue. Total. Você tá dando a oportunidade da pessoa assistir uma live ou assistir um conteúdo que pode mudar a vida dela. Exatamente. Exatamente. E eu só... No final do dia você tá relembrando ou tá lembrando ela que aquilo é importante. Sim. É porque a gente é engolido na rotina do dia a dia. Você olhou... Por exemplo, qual foi o último anúncio que você viu no seu Instagram? Ah, sei lá, cara. Todo dia é tanto anúncio que você acaba não memorizando, não gravando. É, exatamente. Virou um negócio tipo anúncio de TV. Que, sei lá, de vez em quando você vê um anúncio memorável que é uma coisa realmente muito diferente. Mas na média, cara, passa lá você nem presta atenção. Ou pior, Google Ads que aí é uma cegueira seletiva. Tá lá, mas você nem viu que tá. Então, mesmo você tendo interesse tipo, ah, desses memoráveis. Dois, três dias depois você não lembra mais. Você já foi engolido de volta pela rotina, pela dopamina saindo do celular. É muita coisa ocupando os seus espaços mentais disponíveis. E se você não tiver um esforço ativo de manter a atenção da pessoa, reter a atenção da pessoa em relação ao que você tá comunicando pra ela é quase que morrer na praia. Então, é muito comum a gente ver infoprodutores que abrem a aula 1 e tem 7, 8% das pessoas que se cadastraram presentes. Que é surreal. Tá deixando muito dinheiro na mesa. Não é só isso. É tipo, é tudo. É o dinheiro, é o propósito. O que é desses 92%? Eles se cadastraram, eles toparam. A gente não tá falando das pessoas que viram o anúncio de alcance de pessoas que viram a página, pessoas que passaram por todo o seu fluxo e toparam se cadastrar pra participar. E 8% tá presente e tem alguma coisa muito errada. Sim. E aí a gente vendo quando a pessoa começa a fazer essa blindagem de atenção, de reter a atenção da pessoa e ter na aula um 30, 40%, aí a gente vê que são poucos ajustes pra você levar sua mensagem mais longe. Total, total. E eu acho que no final das contas, cara, isso que vocês fazem tem um valor gigantesco na vida do infoprodutor porque é o que faz a diferença no resultado dele. Com certeza. Às vezes é um ajuste fino ali pra trazer, quer sair de 8% pra 30%, é surreal. É. E como que é a tua rotina? Você acaba equilibrando vários pratinhos, faz esse papel de especialista, faz também o papel de ser a líder do business, a líder do direcionamento estratégico, estando no dia a dia na operação? Como que você consegue, como que você se organiza pra equilibrar todos os pratinhos? Tá. Não equilibro. Não equilibro. Eu não vou pagar de... Superficiente. guru de gestão. Não equilibro. Eu e o Gabi, a gente tem alguns combinados de desequilíbrio. Então é um desequilíbrio ordenado, digamos assim, mas é um desequilíbrio. Então tem alguns momentos que a Liglid exige mais de mim, porque a gente tá... A gente tá dando alguns passos agora de internacionalização, tá trazendo novos produtos, então a gente tá fazendo... É uma coisa que exige foco. Então nessa sprint, esses 15 dias ou esses 30 dias, depende do que a gente combinou, criançada é por conta dele. Eu não sei se jantou, eu não sei se tomou banho, eu não sei se levou atividade da escola, se tinha maquete pra fazer, eu não faço a menor ideia. O que eu me comprometo a fazer é todos os dias ter um momento com eles. Então, antes de dormir, a gente tem a boa e velha conversa, que são os quatro conversando sobre os assuntos do dia, neste momento eu estou. todo o restante da responsabilidade não é minha. E pra ele também. Às vezes ele tem, ele vai pros eventos, ele faz as coisas, nesse momento ele não tem que esquentar a cabeça com outras coisas. E aí a gente vai nessa. Ah, então você e seu marido ficam oscilando sobre o trabalho e quando que sobra tempo pros filhos? Aí a gente desequilibra pra família às vezes também. Então ano passado a gente passou 60 dias com o WhatsApp desligado, fazendo um tour pela Europa de motorhome. Meu, o que pega fogo na empresa, tem liderança pra resolver e é isso. Essa é maravilha de ter uma empresa estruturada, cara, você consegue se dar o luxo de sair 60 dias e o mundo não acaba. E não acaba. E se tivesse acabado também, eu voltava e reconstruía, mas a prioridade naquele momento era a família. Então não é equilíbrio. Agora como é rotina, pensando no todo, eu tenho, eu não consigo alcançar mais todas as coisas que eu gostaria de fazer. Então dentro da LigLead, dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, as coisas vão ficando muito distantes pra eu resolver duas coisas pelo tamanho da empresa. Então eu preciso ter excelentes líderes, preciso confiar nos meus líderes e isso, graças a Deus, tá muito bem organizado. E eu preciso escolher quais são as coisas que, de fato, eu quero fazer. Então o que é prioridade? Tem projetos na LigLead que eu adoraria participar, mas não tem, tem como. Porque tem o outro mais importante, ele é bem menos legal, bem menos legal, bem menos motivador, assim, inspirador, mas é o que precisa de mim. E aí às vezes eu não consigo participar de nada, porque neste dia específico a Lara teve um problema com uma amiga da escola, ela tá super chateada e eu vou tirar a tarde inteira pra conversar com ela. Então eu preciso fazer escolhas. E é assim que vai organizando. No final do dia, liderança é isso, né? Você preparar pessoas pra que elas consigam tomar decisão por conta própria, dado um determinado direcionamento e fazer as escolhas certas. É. Mas não me equilibra. Não tem, não. Aqui também. Eu acho que se completa, se for fazer tudo, você não vive mais, né? Você precisa tomar decisões, fazer escolhas, despriorizar algumas coisas, delegar e, às vezes, é delegar e fechar os olhos, né? Esse cara, confiar na pessoa e, cara, garantir que, saber que aquela pessoa vai tomar aquilo pra si, vai executar e você não vai precisar ficar fazendo follow-up o tempo inteiro porque, senão, a posição de liderança acaba sendo uma posição que é esmagadora. Sim. A minha autonomia é estar em escolher e treinar muito bem o líder. Daí pra frente é com ele. É isso. Suelen, pra finalizar, algum arrependimento, alguma coisa que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Olha, eu acho que eu teria virado blogueirinha antes. porque eu entrei no mercado digital em 2014. Esse negócio é acumulativo, né? Quem entrou lá atrás... Entrei, tive meu infoproduto, fiz e tal, saí do mercado porque eu comecei a fazer as coisas presenciais e parei de produzir conteúdo. Então, agora, eu retomei faz pouquíssimos meses. Ah, isso é uma outra coisa de equilibrar os pratinhos. Eu adoraria produzir conteúdo super elaborado. eu vejo a galera, aqueles reels que vêm do ângulo diferente e tal, não consigo. Eu tenho só caixinha de perguntas. É só caixinha de perguntas. Exato. Grava rapidinho, posta. Então, escolheu o mínimo que dá. Então, tô encaixando uma produção de conteúdo no meio da minha rotina. Tem dias que eu não quero fazer. Tem dias que, nossa, eu gostaria que acontecesse qualquer coisa, assim, de tipo, ai, não, pra não precisar gravar. Fazer conteúdo não é simples, né? Você quer se pensar no roteiro, se pensar na edição, cara, se dedicar. Eu não tô editando. É caixinha de perguntas. Então, eu modelinho, abro a caixinha de perguntas, as pessoas vão perguntando, eu respondo, já posto, não edito nada. Nem olho, nem assisto de novo pra ver se tem que corrigir, porque se eu quiser corrigir, não vai dar tempo. Então, teria feito isso antes. das contas é isso, fazer o que funciona. Eu acho que o fazer antes, no final, você faz quando dá pra fazer e nunca é tarde pra começar. Mas fazer antes, realmente faz uma diferença, porque é muito cumulativo, né? Quanto mais tempo você tá fazendo uma... Principalmente isso, né? Comunicação e produção de conteúdo na internet, quanto mais tempo, mais autoridade, mais experiência, mais capacidade de conectar com o público. Sim. Pessoal, se você não virou blogueirinha ainda, começa hoje, porque daqui dois, três anos, você vai se arrepender de não ter feito agora. Cara, eu acho que todo... Eu acredito muito nisso. Eu acho que todo mundo vai precisar produzir conteúdo na internet. A gente já tá vendo esse movimento, assim, até em outras redes sociais que não são muito do digital, por exemplo, no LinkedIn. Eu tenho uma presença lá relevante no LinkedIn também. Ela tá todo mundo produzindo conteúdo, porque você precisa, mesmo se você trabalha numa empresa como CLT, precisa se posicionar. Sim. E vai ficando cada vez mais difícil. Exato. Também. Porque, pensa antes, qual era a concorrência de um vídeo de qualquer coisa que você ia fazer? Agora tem 80 pessoas fazendo exatamente o mesmo vídeo, com a mesma música, com o mesmo movimento, tudo igual. Exato. Mas eu acho que tem muito espaço pra se diferenciar. Sim, sim. Se você conseguir identificar no que você é bom e ter a coragem de ser autêntico, que não é tão simples, dá muito certo. É. Eu tô enfrentando essa coragem de ser autêntica. Você abre os meus vídeos, tem pouquíssimas views. Tem umas polemicazinhas ali, né? Ainda tem poucas views, mas tem comentário, é tipo sempre 500, 700, 800 comentário, 90% hate, e é isso. Bora. Fazer engajamento lá em cima. É. Legal demais. Suelen, super obrigado aí pela participação, o pessoal que tá acompanhando aí. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve no arroba Vumpi Oficial, se inscreve também no nosso canal do YouTube e fica ligado, porque no Instagram e no YouTube a gente sempre publica os melhores cortes das entrevistas aqui dos podcasts com muita informação, muito insight bacana. Valeu demais, até a próxima. Obrigada, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho